Steve Kerr, um autor indiano, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, 90% da venda é convicção e 10% é persuasão. Ainda assim, a grande maioria dos profissionais pensa que venda é informação. Um outro grande percentual pensa que vendas é algo reservado para o profissional com título e cargo, denominado vendedor. Mas não é. Vendas é para todos os profissionais da empresa. No Você Expert de hoje, vamos falar sobre como potencializar o seu poder de venda. Recomendo que ensine estas técnicas para os colegas mais próximos e para a sua equipe. Envie este vídeo para eles. Cada colaborador do seu projeto precisa ter na sua descrição de trabalho a atividade VENDER. Vamos aprender como criar um deck de vendas arrasador e você vai compreender tudo. Tudo que está por trás do momento mágico para o crescimento exponencial.